Canal YouTube Eli Correia Oficial Meio milhão de inscritos Eu queria tanto que você também se inscrevesse Vamos fortalecer ainda mais o nosso canal O Canal da Saudade Vamos lá gente? Então olha, se inscrevam Deem aquele like Façam aquele joinha Isso tudo ajuda o canal a ficar ainda mais forte O Canal da Saudade E não se esqueça de acionar o sininho O sininho tocou É mais uma postagem É mais uma história que a vida escreveu E eu peço a vocês Conheçam o nosso site Eli Correia Oficial .com.br Tem um mundo esperando por você O nosso site, repito Eli Correia Oficial .com.br E no canal YouTube Eli Correia Oficial No desespero Matou E morreu O que eu vou contar aqui É uma coisa que eu sempre tive medo que acontecesse Parece que eu previa isso Era uma questão de tempo Para isso acontecer Sim Eu temia Que isso acontecesse um dia E o meu temor Tinha razão de existir Sempre fomos uma família humilde Morávamos em um sítio em Ribeirão Preto Onde nosso pai e nossa mãe Trabalhavam como caseiros Meu irmão Luiz E eu Quando ficamos moços Também passamos a trabalhar no sítio Para ajudar na renda E o sustento da nossa casa Tudo estava correndo bem Até que o meu irmão Por influência de outras pessoas Começou a frequentar botecos Aquelas vendas Aqueles bares E passou a beber Morávamos na roça Morávamos em um sítio Mas isso não o impedia De de repente na estradinha ali Na vendinha e beber Meu pai quando soube disso Imediatamente caiu matando em cima do meu irmão Inclusive lhe deu uma surra Para que ele aprendesse Que o que ele estava fazendo não prestava Nunca ninguém em casa teve o vício da bebida Nunca Jamais uma bebida Jamais uma garrafa de bebida alcoólica Havia entrado em casa Para que gente da família bebesse Mas nem a bronca E nem a surra Fizeram com que o meu irmão Deixasse de ir para os botecos beber E a partir de então Meu irmão Luiz e papai Passaram a viver em pé de guerra Meu pai sempre tentando impedir Luiz De beber E Luiz cada vez mais bebendo Bebendo, bebendo, bebendo Acontece que com o passar do tempo Luiz passou a dar uma de valente Antes, quando nosso pai falava com ele Por mais que ele não obedecesse Ele escutava tudo calado Mas agora não Agora ele enfrentava nosso pai Ele respondia Ele xingava E eu comecei a perceber que meu irmão Estava cada dia mais violento Quando meu irmão não bebia Ele era um ótimo rapaz Porém, era só ele ir para o maldito boteco Ou na estradinha Ou lá na cidade E pronto Quando voltava pra casa Parecia um demônio em forma de gente E o seu alvo Era sempre o nosso pai Luiz não discutia comigo Luiz não discutia com mamãe Mas quando ele via o nosso pai Já começavam as provocações Velho dos infernos Velho, velho que devia estar Mas é morto E por mais que Luiz estivesse dando trabalho Nosso pai sempre procurava conversar com ele Quando ele estava sóbrio Porque bêbado não dava pra conversar Papai tentava aconselhar meu irmão A não beber mais Dizia que aquilo fazia mal à sua saúde Tentava explicar Que ele quando bebia Ficava violento E quando isso acontecia Um dia poderia terminar mal Ele ficava violento Ficava nervoso Irritado Isso poderia terminar mal Ou com alguém lá no próprio boteco Ou com alguém, sabe, no sítio Bem, temia que ele arrumasse uma confusão Papai temia Então quando ele estava sóbrio Papai conversava Tentava abrir os olhos dele Que parasse com aquele negócio de bebida Meu irmão Um rapaz forte Bem forte Um rapaz alto Olha, cerca de um metro e noventa Ou até mais um pouquinho Sóbrio Luiz O rapaz escutava os conselhos de papai Ele não respondia Ele ficava calado E quando dizia alguma coisa Era no sentido de que iria parar de beber Eu vou parar de beber Eu vou parar de beber Mas no mesmo dia Ele já aparecia completamente bêbado em casa E então Tudo voltava a se repetir Discussões Implicâncias Dele, Luiz, com o papai E eu percebendo Eu prevendo Que dia após dia Como as coisas só pioravam Isso não ia terminar bem Isso não ia acabar bem Eu também Quando meu irmão estava sóbrio Tentava conversar com ele Dizia que ele precisava parar com aquilo Ele estava Sabe Causando Muita tristeza em todos nós Judiando muito de nós E principalmente do meu pai Pois quando ele bebia A implicância dele Era com o nosso pai Não se sabe se foi porque o pai Deu uma surra nele lá atrás Por causa da bebida Não se sabe porque o pai Sabe A implicância dele era papai E o tempo foi passando E tudo isso só piorava cada vez mais E um dia Como eu previa Como eu temia A coisa se complicou muito E ficou fora de controle Era um domingo Meus pais trabalharam de manhã E quando foi uma hora da tarde Estavam em casa Estavam em casa Naquele dia Meu pai Havia matado Uma galinha caipira E pediu para que mamãe Fizesse aquela galinha Galinha compulenta Meu irmão Para almoçar com a gente Que pelo jeito Aquela galinha estava muito gostosa Pelo jeito Aquela pulenta Estava uma delícia Nós sentamos E começamos a comer Mas nosso almoço Foi logo interrompido Com a chegada de Luiz Completamente bêbado Alcoolizado E naquele dia Naquele domingo Ele estava louco mesmo Mas doido de verdade Ele entrou em casa E já foi logo pedindo dinheiro Para o nosso pai Pois o dinheiro dele Havia acabado E o dono do puteco Não vendia mais fiado Para ele E ele queria beber Estava com vontade De beber mais Meu pai Meu pai disse que não 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 vou dar dinheiro Não Você está louco Você está doido Meu pai disse que não Daria dinheiro Principalmente para ele beber E aí começou o bate-boca Velho dos infernos Velho desgraçado Eu me levantei E pedi para o meu irmão Por favor Se acalme Se acalme Nós estávamos almoçando aqui Em paz Lamentando que você não estivesse Agora você chega E chega para trazer discórdia É quando então Ele me empurra E diz que a conversa Não era comigo A conversa não é com você A conversa não é com você E se aproximou do nosso pai E dedo em riste Dedo na cara de papai Começou a falar um monte de besteira Seu velho desgraçado Seu velho nojento Eu quero que você morra Eu quero que Eu sou capaz até de te matar E começou ainda a xingar A gritar Em seguida Ele pegou aquela panela Onde estava a galinha caipira Que mamãe havia preparado Com tanto capricho E jogou na cara de papai Aquela panela super quente Aquela galinha quente Aquele molho todo quente Acabou queimando o rosto de papai Uma coisa absurda Absurda Eu fiquei muito nervoso E parti pra cima do meu irmão E começamos a trocar então Socos e pontapés Eu mais novo que ele Menor que ele Luiz Sempre foi mais forte que eu Com seus 1 metro e 95 de altura 115 quilos Parecia um gigante Perto de mim Eu até consegui Dar uns socos nele Mas ele me derrubou no chão Sentou em cima de mim E aí começou a me bater Pra valer Minha mãe O meu pai Com aquele rosto queimado Por aquela galinha Que foi jogada na cara dele Por aquele molho quente Os dois Tentam tirá-lo de cima de mim Mas não conseguiam Não conseguiam E foi nessa hora Que o meu irmão Pegou uma faca Que estava ali Em cima da mesa E olhou furioso Pra mim E disse Você vai morrer Agora você vai morrer Agora você vai morrer Desgraçado E com aquela faca Ele que está Sentado sobre mim Com aquela faca Que ele pegou ali Da mesa Você vai morrer Desgraçado Você vai morrer E levantou a faca E no que ele levantou A faca Pra descer Com toda aquela faca Em mim Eu ouvi Um estouro E com a faca Assim no ar Luiz Ficou com os olhos Meus arregalados Olhando pra mim A sua mão Abriu E a faca Caiu ali Do meu lado E então Eu vejo Uma mancha De sangue Enorme Se formar Em sua camiseta E em seguida Ele cai 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 Sobre mim Consegui Com muito Sacrifício Sair Debaixo dele Consegui Com o esforço Assim Sair Debaixo dele Porque Você imagine Uma pessoa Pesada Como ele De repente Se soltou Por completo E quando Eu olho Mal pude Acreditar Meu pai Ali parado Com aquela Espingarda Que ainda Soltava Fumaça Do cano Meu pai Cremia Cremia E chorava Muito Ele havia Atirado Nas costas Do meu irmão E o matou Se meu pai Não tivesse Atirado Em Luiz Eu não Estaria Aqui Escrevendo Essa minha História Escrevendo Essa minha Carta Pois o meu Irmão Teria enfiado Aquela Faca Sei lá No meu Pescoço No meu Peito Eu estaria Morto Em outras Palavras Foi uma Tragédia Terrível Depois de Atirar Em Luiz Depois de Luiz Cair sobre Em mim E eu Com sacrifício Saíro Debaixo Dele Papai Se ajoelhou Ao lado Do corpo Do filho Ao lado Do corpo Do meu Irmão E chorando Desesperado Com aquele Rosto Queimado Não é Por aquela Galinha Por aquele Molho Da galinha Por aquela Aquilo que Luiz havia jogado Na cara dele Ele chorava Ele pedia Perdão Porque uma coisa É você se revoltar Você ficar Nervoso E outra É você matar E meu pai Havia acabado De matar O meu irmão Ou ele matava O meu irmão Ou meu irmão Iria me matar Então quando ele Levantou a faca Papai Pegou A espingarda E atirou Com o barulho Do tiro Logo Outros funcionários Do sítio Apareceram Ali E todos Ficaram Perplexos Com o que Havia Acontecido Todos Sabiam Do problema Que nós Enfrentávamos Em casa Com Luiz E muitos Recomendaram Que meu pai Fugisse Disseram Que não Contariam Nada A polícia Mas que ele Fugisse Porque Porque ele Não tinha Culpa Mas meu pai Não quis Fugir Ele disse Que já Havia matado O seu filho E que agora Ele tinha Que pagar Na justiça Pelo que Havia Feito Foi uma Grande tristeza Tudo O que Aconteceu Foi triste Demais Porém Pior Do que A morte Do meu Irmão Foi ver O meu pai Um homem De 61 Anos Trabalhador E honesto Ir Para trás Das grades Por ter Matado O seu próprio Filho Para defender O outro Filho Ou seja Para me defender Meu pai Não chegou A ficar Nem Três meses Na cadeia Acabou Falecendo Vítima De um Infarto Porém Para mim Ele morreu De tristeza Ele morreu Por Por se sentir Culpado Por culpa Sabe Por peso Na consciência De ter matado O próprio filho De desgosto Por tudo isso Ter acontecido Meu pai Matou Meu irmão Que ia me matar E morreu Na cadeia Na prisão Três meses Depois Pelo remorso Do crime Cometido Embora Não tivesse Culpa Mas Quem vai Aliviar O coração De um pai Que matou O próprio filho Esta É a minha História A história Que envolveu Toda a família Por causa Da bebida Do meu irmão O que o álcool É capaz De fazer Destruir Acabar Com toda Uma família Que saudade De você No desespero Matou E morreu História Do canal Youtube Eli Correa Oficial Conte